Bem, bem bolado TV Salve, cara LJ, tudo bem, meu querido? Bem bolado TV aqui, mídia alternativa de Cascavel, tudo bem? E aí? E aí? Eu vi que você gosta dele de moto, você viu que o cara tá aqui, coincidentemente, no mesmo dia que vocês? Não sabia não, da hora. O cara tá aqui, que massa. Ó, agora você nas picapes, meu brother, sensacional, muito bom ver isso, cara. Eu faço um esforço. Que é isso, cara, tu é o cara. Fechou, valeu. Um abraço pra galera do Bem Bolado TV. Um abraço pra todo mundo aí de Cascavel, Bem Bolado TV. Valeu pela presença, estamos aí, Racionais, no ar. Esse é o cara, moleque, tem palavras, hein? Pô, que é ele de rei o cara, velho, olha a simpatia do moleque, velho. Moleque é lenda, moleque é lenda, pô. Filma o moleque aí que eu não sou porra nenhuma, moleque é lenda.